Aplausos 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 E aí A CIDADE NO BRASIL E quando eu quero bailar eu me vou, com a barra vana eu me vou. Por isso eu não vou, com a chico da chica, chico da Panamá, eu quero, não há nada menos que na piedra, eu vou. E aí! 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 Obrigado por assistir